perdi uma amizade, e é bem isso mesmo, eu perdi mesmo, viu? E aí, gente, deixem um like pra mim aqui no vídeo, se inscreve no canal, viu? Esse já é o terceiro videozinho que eu gravo hoje, nossa, hoje eu quis conversar mesmo, hein, gente? Hoje eu tô conversando mesmo, né? Acordei mais cedo, a outra acordou mais cedo, ó, hoje que você tinha que acordar mais cedo, você não acordou não, né? Mas hoje eu acordo, ó, acordei mesmo, né? E aí ainda é 11 horas, tem dia que nem 11 horas eu acordei já, já tá na hora de voltar já lá pro meu serviço, mas hoje já tô acordado e já é o terceiro vídeo, já assisti televisão, já tomei café, já fiz um monte de coisa, né? E aí, gente, eu queria falar pra vocês, mas esse videozinho aqui é um assuntinho sério, não que os outros não fossem, é que esse aqui é mais uma vez mais um assunto sério, e é sobre amizade mesmo que eu venho aqui falar pra vocês, né? Ai, deixem um like pra mim no vídeo, gente, se inscreve no canal. Gente, então é o seguinte, às vezes... Ah, não, queria falar pra vocês uma coisa, né, antes, tava quase esquecendo de falar aqui. Gente, eu já fui uma pessoa que eu gostei muito de viajar, eu gostava muito de viajar, eu tinha emprego fazendo pesquisa onde eu viajava esse Brasil inteiro, gente, conheci bastante cidade, bastante lugar, sabe? Eu adorava, até quando acabou o serviço de fazer pesquisa, que era em tempo de política, a gente fazia esse tipo de serviço de pesquisa eleitoral, sabe? Pesquisa de município, me deu até uma depressão, tive até que tomar remédio, gente, de tanto que eu gostava de viajar, sabe? Gostava, adorava, adorava entrar em ônibus e viajar, 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 viajar... Não gosto mais, viu, gente? Não gosto. Ontem eu percebi isso mesmo, sabe? Porque, nossa, ontem eu tava assim pensando, nossa, meu Deus, antes de ontem, né, na hora de dormir, pensando assim, nossa, meu Deus, amanhã eu vou ter que sair de casa, vou ter que ir lá pra rodoviária, vou ter que ir pra outra cidade. Não é agradável. Ah, eu levei um carro de som ali de novo, gente. Mas eu vou continuar. Não é agradável, sabe assim, gente? Ah, eu não queria sair de casa, não gosto mais de sair de casa, gente. Eu acho que eu tô envelhecendo mesmo. Não gosto de viajar, não gosto de sair de casa. No final do ano, sim. No final do ano, na véspera do Natal, eu gostei muito de ter ido, de ter passeado, sabe? Mas eu não gostei ontem, não. Não gostei, não vi a hora de chegar em casa. Talvez, por a situação que aconteceu comigo, eu tenha ficado assim ontem, né? Mas eu não gosto mais de viajar, gente. Não gosto mais de viajar. Na noite anterior a eu viajar, né? Eu fiquei pensando, gente, vou dar um jeito aqui nessa casa pra aqui ficar mais agradável pra mim, pra que eu não precise de ficar saindo de casa. Não gosto mais de sair de casa, gente. Não gosto de viajar mais. Não gosto. Não gosto mesmo. Nossa, e eu perder o ônibus ontem foi o fim da picada, gente. Foi o fim da picada pra mim. Nunca perdi um ônibus. Nunca. Eu chegava atrasado, eu chegava quase na hora. Inclusive, eu tava dormindo ontem, né? Quando eu pensei assim, nossa, se fosse aquela outra empresa, é que não existe mais. Fiquei sabendo que os filhos lá do dono, depois que o dono morreu, deixou a empresa morrer. Empresa de ônibus, né? É que não existe mais. Nem daqui pra Rio Preto, nem daqui pra Barretos. Aqui eram duas linhas diferentes e não existe mais, né? E aí, gente, fiquei assim pensando, nossa, se fosse aquela linha daquele ônibus lá, né? Isso nunca tinha acontecido comigo, como aconteceu ontem, daquela forma que aconteceu ontem, né? Várias vezes, gente, tinha gente que chegava assim, correndo na rodoviária com o ônibus quase saindo assim e os motoristas ainda deixavam as pessoas entrar, né? Você tinha chegado lá, né? E não. Abriu a porta e fechou a porta na minha cara depois e foi embora. Não deixou eu entrar no ônibus e eu tava com hora marcada, porque o meu atendimento ontem era hora marcada. Enfim, gente, mas é isso. Mas eu quero falar pra vocês sobre outro assunto. Eu já tive uma grande amizade na minha vida. Uma pessoa que já me ajudou muito. Não só uma pessoa, como várias pessoas. Já me ajudaram assim muito. Só que em uma dessas ocasiões, eu passei e eu sempre tinha o costume de ir para a casa dessa pessoa, né? Que mora até em outro estado. Mas é perto daqui, esse outro estado, né? No estado de São Paulo. Então eu sempre ia pra lá, né? E em um desses finais de ano, olha mais uma vez, eu dando o exemplo de final de ano. Porque final de ano, pra quem mora sozinha, gente, é a pior época. Eu acho que é a pior época, né? Porque família tá toda reunida e você não tem família, né? Então você fica meia jogada. Sempre foi assim, né? Então, pra eu não ficar sozinha, eu fui lá pra casa dessa pessoa, né? Já passei por várias situações assim nessas épocas lá. Mas teve uma vez, numa certa época lá, né? Que foi tão traumatizante pra mim aquela situação toda, gente. Que quando eu cheguei em casa, eu senti quase vontade... Aqui nessa casa. Não, eu tava em outra casa. Quando eu cheguei em casa, eu senti quase até vontade de beijar o chão. De tão ruim que foi lá. Nesse lugar que eu tinha ido pra casa desse meu amigo, né? Foi uma experiência assim horrível. Foi uma coisa assim horrorosa. E eu coloquei isso na minha cabeça. Nunca mais, final de ano, eu saio pra ir pra casa assim dos outros. Eu fico na minha casa, eu fico só, mas eu não saio mais pra ir pra casa dos outros, né? Não faço isso mais, né? Tinha colocado isso na minha cabeça. Porque foi horrível. Foi horrível. Quase que eu beijei o chão da minha casa quando eu cheguei. Era naquela outra casa alugada mesmo que eu morava. Que parecia uma casa de festa lá. Foi uma experiência horrível. Aquele final de ano lá. E já era com esse meu amigo já, né? Mas tudo bem, né, gente? A gente era muito amigo. Ele já tinha me ajudado bastante, né? Até a gente ia pra farra junto. Tendo várias histórias com ele, né? E aí, tá. E aí, gente? A gente era muito amigo mesmo. Amigos, irmãos. Muito amigo mesmo, né? E aí, eu via algumas coisas assim, né? Passava por algumas coisas, né? Pensava assim. Mas eu, gente, já fui uma pessoa bem folgadinha já. Eu já fui uma pessoa folgada. Eu não tô tirando o meu lado, não. Já fui uma pessoa folgada. Gostava de andar com ele porque ele pagava as coisas, né? Eu não precisava tirar dinheiro do meu bolso. Eu ia pra lá, ficava na casa dele. Não gastava com hotel nem nada. Eu já fui essa pessoa, né? Porque eu aproveitava mesmo, né, gente? Já que eu podia. Já que eu tinha essa opção, né? Mas aí acabava nisso aí que vocês viram, né? Aí, gente, eu... Aí, ele tinha um companheiro lá, né? O namorado dele, né? Que eles tinham se conhecido quase na mesma época que eu. Ele me conheceu um pouco antes do que o namorado dele. Foi quase junto, só que comigo foi um pouquinho antes, né? E aí, depois de tudo isso assim, né? O Facebook fervendo, né? Apareceu lá a publicação dele, né? Pra mim, assim, né? Fulano casou com fulano. E foto e tudo, né? E aí, né? Eu pensei assim, casou? Gente! Ué, mas a gente é tão amigo! E você nem me falou isso! Sendo que você me conheceu antes do que o seu próprio marido aí agora? Gente! Eu fiquei assim, passada, chocada. Porque a gente viajava junto, viajava junto. A gente dormia no mesmo quarto junto. A gente comia a mesma comida junto. A gente fazia tudo junto. Gente! Né? E aí... Nossa, eu levei um choque quando eu vi. Gente, levei um choque. Ai, mas, nossa, sabe por que não te convidou pro casamento e você ficou assim desse jeito? Fiquei. Fiquei. Passada, chocada. E aquilo lá me ofendeu, né? E como eu descobri? Eu descobri pela rede social. Porque apareceu a atualização dele. E não existe uma outra coisa também do que você descobrir as coisas pela rede social sem aquela própria pessoa te contar. Né? Isso que é ruim. Você descobrir. Né? E aí, que amizade era essa? Que amizade era essa? Da gente se confidencializar a coisa, né? Se a gente sabia de muitas coisas dele, né? Sempre tava lá com ele, né? Ajudava ele muito, como eu ajudei. Já me abdiquei pra ajudar ele, né? Tava lá em tudo, né? Levei um choque quando eu vi isso, né? E aí, que lá já me broxou. Me broxou, assim, um pouco, né? Aí, ele fazia umas brincadeiras, assim, que me incomodava um pouco, né? Hoje em dia, vocês veem, assim, eu falando, eu não gosto desse deboche comigo. Eu não gosto dessa brincadeira. Porque eu tive que aprender a me posicionar mais. Porque senão as pessoas ficam querendo montar em cima de você. E era o que acontecia nesse caso. Porque depois outras pessoas que conviviam com a gente, me falou isso, né? E aí, gente? A minha amizade com ele, depois disso, né? Aí, eu fui questionar ele. Falei assim, mas você casou? Casou? Como assim, casou? Né? E, gente, a gente vivia os três lá juntos, né? Confidencializava tudo, né? Levei um choque com aquela situação, gente. Mas, aquela me bateu, assim, de uma forma, assim, né? Opa, né? E aí, gente, deu uma esfriada na nossa amizade. Depois, eu fui questionar ele, né? Porque, como assim, né? Você casou e nem me falou nada, nem me convidou, nem nada. Gente, e tinha os dois com roupinhas de noivos, sabe? Fotógrafo tirando foto deles e tudo, né? Ou seja, fizeram tudo lá, né? E, assim... Só os dois, né? Só, né? Gente... E eu, assim, fiquei pensando assim... Puxa vida, uma bicha, assim, desse jeito? Que isso, Brasil de brasileiros? Nossa! Pensei assim... Mas a gente era tão amiga e você não me convidou. Nossa, gente! Nossa, eu fiquei ofendida! Fiquei ofendida mesmo, né? E, gente, a gente tinha, assim, uma ligação, uma... Uma amizade, assim, sabe? Assim, que... Tinha gente que achava que a gente era até irmão, né? De tanto que a gente era assim, né? Né, gente? Gente, a gente viajava junto pra outro estado mais longe. Olha, eu sei de cada coisa cabeluda. Nossa, a gente era unha e carne, né? E ele me ajudava bastante mesmo. E aí, isso deu uma esfriada na nossa amizade. Mas não acabou não, viu? Que eu ainda vou chegar em 2023 agora com vocês. E aí, isso deu uma esfriada na nossa amizade. Aí, eu desfiz amizade com ele, gente. Desfiz amizade em Facebook. Até, acho que na época, eu falei pra ele, né? Que eu achei aquilo lá um absurdo. Mas ele falou que não queria gente no casamento dele, né? Aí, que eu achei mais... Mas pensei assim... Quê? Não quer ninguém no seu casamento? Que isso? Né, gente? Nossa. Né? Achei isso. Fiquei indignada, né? E aí, gente? Aí, a gente se afastou depois disso, né? Eu não gostei dessa atitude dele comigo. A gente se afastou, se afastou, se afastou, né? E aí, depois, em um certo momento, quando eu decidi mais me transicionar mesmo, né? Até esses dias tinha um comentário, né? De gente falando pra eu falar mais sobre esse assunto. Mas esse é um assunto que, no momento, eu tô guardando pra mim. Depois, quando eu tiver outras coisas que eu já fui atrás mesmo, resolvidas, esclarecidas, eu falo pra vocês. Aí, uma certa pessoa fez um vídeo, um vídeo pra mim, debochando da minha situação, da minha transexualidade, né? E ele, esse amigo meu, amigo meu, assistiu esse vídeo e depois, em tom de deboche, de ironia, falou que riu muito do outro lá falando de mim. Né, gente? E o que o outro fez lá comigo, gravando um videozinho lá pra mim, gente, aquilo lá é o cúmulo, assim, da esculhambação da outra pessoa, da ridicularização da outra pessoa, o que o cara lá fez comigo. Eu não esqueci, gente. Não esqueci. Não esqueci. Aquilo lá me ofendeu. Me ofendeu. Ofendeu o meu espírito. Ofendeu a minha alma. Né? E aí, aí que eu desgostei mais mesmo dessa amizade, gente. Por ele ter, sabe assim, rido de ver o outro lá falando de mim. Porque a minha transexualidade é uma coisa, assim, que afeta o meu ser. Não tô fazendo isso. Não é por visualização. É pra eu me sentir melhor. Né? E aí, gente? Aí, cortei a amizade com ele. Mais uma vez. Né? Uma amizade que nem existia mais. Mas cortei ali, né? E aí, fui nessa cidade que eu vou lá... Até que meio que de... Era mais direto. Já fui lá muitas vezes, né? E aí, cheguei lá numa loja pra comprar... Nesse dia, acho que eu até gravei um videozinho lá. Cheguei lá numa loja pra comprar enxoval, né? E aí, a dona lá, né? Que via muito eu com ele. A gente ia muito lá, né? Inclusive, foi ele que me apresentou lá a loja, né? Dessa pessoa, onde a gente compra as coisas muito mais barata, né? E aí, ela falou assim... Nossa, você sumiu. Você não apareceu aqui mais. Falei assim... É, porque eu voltei lá pra minha cidade. Aí, nessa época, eu morava lá. Eu voltei pra cá, pra minha cidade, né? Nossa, voltou, né? Aí, ela falou assim... E o fulano de tal? Que era esse amigo, né? E eu falei assim... Não, a gente não é mais amigo, não, né? Não, né? Aí, ela falou assim... Nossa, mas te falar uma coisa. Ele debochava muito de você. Ele, assim... Ela, a dona da loja. Ele tirava muito, assim, onda com a sua cara, sabe? Assim, ria de você e na sua cara, né? Gente, é que lá me deixou, assim, com uma vergonha naquele dia, né? Dela ter percebido isso, né? Esse deboche dele. Essa ironia dele comigo. Mas eu tirava isso de letra. Porque eu gostava da amizade dele, né? Então, isso pra mim... Nessa época, quando a gente começou, não tinha nem YouTube, não tinha essas coisas, gente. Então, isso pra mim, né? Mas depois eu cortei essa amizade com ele, né? E a mãe dele também gostava muito de mim. Eu tinha até ela no Facebook, né? Depois eu desfiz amizade com ela também no Facebook, etc e tal, né? E aí, fui cortando, 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 né? E aí, aquilo lá me deixou mais assim, sabe, gente? Pensava assim, nossa, todo mundo via isso, né? E eu não via, né? Por isso que hoje eu não gosto dessas brincadeiras comigo. Eu exito respeito. As pessoas têm que me respeitar, né? Pra não chegar mais nesse ponto como já chegou. Eu sou uma pessoa que é cidadã e eu mereço respeito, né? Não quero saber de brincadeira comigo, né? Me respeita ou me respeita? Eu tenho que me impor, né, gente? E aí, né, gente? Aí, quando eu gravo esses videozinhos assim, as pessoas falam que eu sou isso, com certeza. Vai ter um monte de comentário aqui embaixo falando que eu sou isso, que eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa assada, que eu sou desse jeito, que eu sou orgulhosa, que eu sou não sei o quê, que ninguém quer ficar perto de mim, que ninguém quer minha presença, Ai, eu fico assim pensando, gente, será que eu sou isso mesmo, né? Aí, né, aí eu pensei, né, esses dias, pensei assim, será que nessa amizade, será que eu não fui muito assim, muito radical? Radical é a palavra exata que eu já queria usar aqui com vocês mesmos. Será que eu não fui assim, tão radical, cortando a minha amizade com ele assim, ele que me ajudou tanto assim, né? Aí fui lá e desbloqueei ele. Desbloqueei ele, porque ele tinha me bloqueado também depois da nossa última briga, por causa depois desse videozinho que o outro fez e ele foi lá debochar de mim, né? E consecutivamente, eu vi que eu também, ele me desbloqueou lá depois, de novo. Só que eu acho que ele me desbloqueou até porque é o perfil da loja dele, que ele tem uma loja agora também, viu? E aí, depois ele me mandou mensagem, me mandou solicitação de amizade num outro perfil meu, num outro Facebook que eu tenho também, né? E aí, pensei assim, ah, é de certo, né? A gente vai voltar às boas como era, né? E ele foi uma pessoa que sim, me ajudou muito, fez parte da minha história, né? E aí, gente? Pensei assim, bom, né? Tá tudo bem entre nós, né? Até assisti algumas lives dele, né? Deixei comentário lá, né, gente? Tá, beleza, né? E aí, calhou? De agora, nesse momento, eu precisar de alguém que mora numa outra cidade, que eu precisava de um papel de alguém que mora numa outra cidade, né? E eu poderia escolher ou uma outra cidade ou essa cidade, né? E aí, ele morava nessa cidade. Eu pensei, puxa vida, minha vida tá assim como tá, desse jeito, né? Se eu tenho essa opção, vou usar essa opção que eu tenho, porque eu conheço essa pessoa, né? Conheço essa pessoa, né? Apesar da gente ter brigado, a gente não ter mais tanta proximidade, né? Quem sabe não me ajuda, né? Aí, calcei a minha cara de novo, né? E fui lá e falei pra ele, falei, fulano de tal tá acontecendo isso, isso, isso assim comigo, por favor, me ajuda, eu preciso de um papel, não sei o que lá, não sei o que lá. Você pode me ajudar com esse papel? Posso? Posso sim, né? Pensei assim, então tá, vai me ajudar, né? E aí, gente, não me ajudou. Não me ajudou. Ficou me enrolando, me enrolando, me enrolando, me enrolando, me enrolando. Teve um dia, gente, que era duas horas da madrugada, e eu pensando assim, como que eu ia fazer, meu Deus, porque eu não arrumava ninguém pra ficar no meu serviço, no meu horário, que aí eu tinha que ir nessa cidade o quanto antes, fazer esse papel, que eu precisava muito desse papel, né? E aí, gente, duas horas da manhã, mandei mensagem pra ele, né? Falei assim, eu sei que já é de madrugada, por favor, me manda aquele papel que eu te pedi, porque eu preciso de imprimir aqui pra eu levar, foi todo um rolê que eu fiz assim, né, gente? E aí, gente, visualizou e não respondeu, né? E aí, antes do dia dos pais, né, como não tava achando ninguém pra ficar no meu horário, né, aí eu comentei assim com ele, fulano de tal, será que dava pra domingo eu ir aí ficar na sua casa? porque eu não tenho ninguém que fica pra mim no meu horário, no meu serviço e eu preciso de aí o quanto antes, então eu preciso de chegar aí, fazer o que tenho que fazer, voltar pra eu ir dentro do meu serviço, né? Porque aí dava pra marcar um horário mais cedo, pegava um ônibus que dava pra chegar aqui mais cedo, né? E aí, gente, não deixou, não deixou. Aí eu já fui vendo, né, que a gente tinha, que ele tinha me desbloqueado lá, mas a gente não tinha voltado a ter uma proximidade como a gente tinha. Eu estranhei um pouco porque a gente era bem assim, bem agarrado, né? E aí, ele já foi falando assim pra mim, ai, mas deixa de falar, domingo é dia dos pais, né? Nossa, lá em casa vai estar cheio de gente, aí se você precisar de alguma coisa, vai lá pra outro lugar, né? Me deu a sugestão de outro lugar, né? E aí, a gente, que era assim, tão cúmplice, tão junto assim, desse jeito, nesse dia, ele já falou que eu não podia ir pra casa dele, não, porque no domingo ia estar cheio de gente lá, né? E aí, eu fiquei assim, pensando, puxa vida, nossa, né, gente? Dava pra perceber muito, por toda a situação, que ele não quer que eu vá na casa dele, né? E sendo que eu ia muitas vezes lá, até pra dormir lá, pra ficar lá, né? Então, deu a entender que ele não quis mais a minha proximidade, assim, com ele, né? E aí, gente, eu não tinha ninguém pra ficar com o meu cachorro, né? E tem que dar ração pra ele, tem que colocar água, né? Então, eu não poderia ir pra dormir, né? Mas eu ainda ia sair daqui quase de tarde, quase de noite, ia dormir lá e voltava no outro dia pra eu poder ir pro serviço. É todo um rolê, viu, gente? Por falar nisso, se fosse hoje em dia, eu pensaria duas vezes antes de ter um cachorro, viu? Porque às vezes, você precisa de viajar, você precisa de ir pra algum lugar, fazer alguma coisa, e não tem ninguém pra ficar com o seu cachorro, viu? E aí, isso vira uma responsabilidade ainda maior com você, porque você tem, você tem tempo pra você entregar o que você precisa, o tempo tá contra você, você precisa de ir rápido, e várias vezes, hein? Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, não tem ninguém pra ficar com o meu cachorro. Ninguém. 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 Então, se você for uma pessoa sozinha, né, pensa muito bem antes de você querer ter um cachorro, porque o cachorro é bonito, é não sei o quê, mas às vezes, a vida vai te cobrar uma coisa, e você, por ter um cachorro, não tem ninguém pra ficar com o seu cachorro, você vai ter que se abdicar disso, né? Então, e eu como uma pessoa solitária, que vocês sabem que eu sempre fui uma pessoa solitária, como que faz? Não faz. Mas, eu tive que dar um jeito, né? Encontrar um jeito de eu conseguir chegar nessa cidade, né? Pra atingir o meu objetivo. Fiquei um pouco chateada comigo com essa situação assim, desse jeito? Fiquei, né, gente? Porque, né, aí depois eu mandei uma mensagem pra ele. Aí eu falei assim, né, te falar uma coisa, se você quiser falar não pra mim, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade, pode falar não pra mim, eu não estou te obrigando a nada. Eu sou muito clara com as outras pessoas, gente. Não precisa de você fingir proximidade comigo se você não tem, né? Não precisa. Eu tô num ponto assim da minha vida que não precisa de você fingir nenhum tipo de afinidade comigo se você não tiver mais, né? E aí, gente, vocês estão vendo que eu, orgulhosa do jeito que eu sou, tive que calçar a minha cara e ainda ir pedir mais uma vez um favor para uma pessoa que eu não tava mais próxima. Porque eu não tenho muitas alternativas mais. Ou faz isso, ou não faz. Ou faz isso, ou perde. Então, eu tive que calçar a minha cara. Né, gente? E aí, gente, pensa que acabou? Não acabou, não. Não acabou, não. Aí, consegui encontrar um jeito, o rapaz falou que ficava pra mim no meu horário lá no meu serviço, né? E aí, fui arrumar um horário de ônibus pra eu ir, pra eu voltar, fui fazer essas coisas todas, né? E aí, gente, ia ficar um pouco assim mais caro, só que depois eu vi que não fica tão caro assim desse jeito. É o mesmo valor tanto de carro quanto de ônibus, né? Dependendo, o ônibus ainda sai um pouquinho mais caro, porque se você não for de a pé pra rodoviária, a pé, você vai ter que pagar motaxi, e aí, se colocar o valor do motaxi junto com a viagem, fica mais caro do que você pagar só o carro, né? E aí, eu tinha a hora marcada nesse lugar que eu ia ontem, né? E aí, o ônibus, aí, né, o ônibus ia ficar mais caro, mas tinha essa outra opção um pouco mais barata, que eu poderia ir mais cedo, né? E aí, depois, pegassem o ônibus pra eu vir embora. Só que, o meu horário lá era meio-dia. E essa pessoa, a que ia sair mais cedo aqui, pra dar tempo de eu estar nesse lugar meio-dia, a que saía mais cedo, ele saindo aqui cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã. Chega lá por volta de sete e meia. E onde eu iria ficar até meio-dia? Eu não vou ficar batendo perna por aí, gente. Inclusive, ontem, eu não comi, comi nada nessa cidade que eu fui. Não comi nada. Uma pra não gastar, eu comprei um aparelhinho pra colocar o celular que eu precisava, que faz parte do meu trabalho. Mas, eu não poderia comer nada porque eu não poderia gastar. Entendeu, gente? e aí, gente, eu até evito, né, de ficar assim, perambulando pela cidade, assim, né, pra não gastar mesmo, né, e eu nem tinha dinheiro assim, né, e saí com dinheiro contado. E acho que é por isso também, gente, que eu não gosto mais de ficar assim, saindo pra viajar, saindo pra esses lugares assim, porque o meu dinheiro é super contado, eu já não tenho dinheiro. peguei um vale no meu serviço pra eu ir, o dinheiro que eu tinha era esse. Então, eu não vou ficar gastando o pouco que eu tenho nesses lugares, né, e eu vou falar aqui outra coisa pra vocês, eu até evito de tomar água, assim, quando eu saio, eu evito de comer qualquer coisa, porque às vezes eu como e quero ir no banheiro, e aí nesses lugares não tem banheiro. Ontem eu cheguei nesse lugar, assim, com a vontade de fazer xixi, né, gente, no lugar que eu fui, né, e aí eu falei assim, moço, onde fica um banheiro, pelo amor de Deus, aí um falou que não tinha banheiro, aí eu fui lá do outro lado, do outro lado não tinha banheiro, aí eu voltei lá dentro, falei assim, moço, onde que tem outro banheiro? Aí eu falei assim, ah, não usa aquele, não, aquele tá interditado, usa o outro, aí eu fui no outro banheiro, entrei lá, fiz o meu xixi e saí. Entrar em banheiro é uma coisa, um constrangimento, assim, gigante pra pessoas, assim como eu. É, gente, um constrangimento, assim, gigante. Eu nem olho na cara das pessoas quando eu entro mais, viu, gente? Eu vou lá e faço o que eu tinha pra fazer. E aí eu gosto até de entrar naqueles banheiros que tem a portinha, que daí você fecha e ninguém nem vê que você tá lá. Mas tinha só duas portinhas e as duas portinhas que tinha tava fechada, tava ocupada, então eu tive que fazer no mictório junto ali com outras pessoas. Tinha um que tava saindo, né? E um que tava quase pra chegar. E eu só coloquei o trem lá pra fora e fiz o xixi lá, lavei a mão e saí. Ó, vazada. É muito constrangimento pra mim. Então eu também, além de não querer comprar, é que eu também não tava com fome. Se eu tivesse com fome, eu tinha comprado ali alguma coisa. Mas eu evito de tomar água pra eu não ter que justamente passar por uma situação dessa de ter que usar banheiro. Ontem eu evitei até de tomar o meu remédio da pressão, porque o remédio da pressão faz eu mijar e aí eu não gosto de ficar entrando assim em banheiro masculino, né? Então eu não quero ficar passando por essas situações. Nem tomei o remédio. Mas quando eu cheguei em casa ontem, minha pressão tava, ó, muito alta. Minha nuca tava doendo. E aí depois eu tomei o remédio e hoje eu acordei melhor. Então eu evito, viu gente? Eu evito comer, evito tomar água, né? E aí gente, aí tinha essa opção assim, né? Tinha essa opção, né? De eu ir com essas pessoas mais cedo e aí o que eu iria fazer lá? Não tinha nada pra eu fazer lá, né gente? E eu não ia ficar perambulando lá pela cidade, né? Até dar meio dia? Não, não ia, né? E depois de meio dia quando terminasse o atendimento eu ainda ia ter que ficar lá mais algumas horas até voltar novamente, né? E aí eu pedi pra ele, né? Falei assim, fulano de tal, será que dava pra eu ficar aí com você? Né? Será que dava pra ficar aí com você? Ficar assim, na companhia. Ficar aí com você até dar o horário de eu ir lá pro atendimento? Porque senão a única opção que eu tenho é essa. O ônibus está mais caro? Gente, foi desse jeitinho que eu tô falando pra vocês que aconteceu a história. O ônibus tá mais caro e eu não posso ficar gastando mais muito com isso, então eu tenho que economizar um pouco. Será que dava pra eu ficar aí com você? Pra eu não ficar em qualquer lugar assim? Até dar a hora de eu ir pro meu atendimento e depois eu volto? Né? Embora pra casa, né? Só pra eu ter um lugar onde ficar? E dessa vez ele foi claro comigo. Ele falou não, amanhã não dá porque vai vir um fulano aqui e um rapaz novo que vai começar aqui e eu vou ensinar ele, eu vou trabalhar com ele, né? Amanhã não dá. Não, 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 não. Não, não, não. Dessa vez ele foi bem claro, né? Bem claro de não querer a minha presença. A gente que era tão amiga, né? Ele me falou isso claramente, né? E aí no dia dos pais, né? Ele falou, né? Que ia muita gente lá pra casa dele, né? que achava melhor não ir, né? Naquele dia, né? Eu não ir naquele dia, né? Quem vê assim de longe pensa, puxa, né? Ele gosta de ficar com você da sua presença, né? E aí como vai ter muita gente na casa dele ele não quer que você vá pra lá, né? Mas aí perguntei pra ele novamente depois se eu poderia ir mais cedo e com essa pessoa pra eu economizar mais e ficar lá até dar o horário de eu ir pra eu não ficar assim perambulando lá pela cidade, né? E ele não deixou não deixou falou que não não amanhã não não pode não não vem amanhã aqui não dá não dá pra ficar amanhã amanhã não amanhã você não dá pra vir aqui que vai vir um rapaz aqui me ajudar na loja não dá amanhã não dá foi bem claro assim comigo, né? E depois disso também aí ele ainda pegou e falou assim, ó daqui a pouco eu vou lá vou te mandar o papel, tá? e amanhã não dá pra vir, né? Já foi assim comigo, né? E nesse momento, gente já tava quase na hora de eu sair do meu serviço e lá no meu serviço tem a impressora que eu precisava de imprimir esse papel que eu precisava pra depois eu embarcar com esse papel aqui, né? Antes de eu chegar nessa cidade, né? E aí, gente eu fiquei dias dias implorando pra ele me mandar esse papel que eu precisava implorando gente mas eu estou me colocando assim numa situações por causa de um único objetivo meu por causa de um único sonho que eu não precisava gente eu não precisava eu não sei como eu fui parar numa situação assim desse jeito sabe? me humilhando assim desse jeito, né? Mas é isso se você tem a opção se você tem a oportunidade caça a sua cara e vai tenta pelo menos tenta e é o que eu tô fazendo e eu sempre falo assim com vocês, né? porque eu ainda tentei me aproximar né, gente? Ainda tentei me aproximar dessa amizade, né? Porque depois ele me pediu até desculpa, né? Por não ter me respondido uma das mensagens antes, né? Essa mensagem que eu mandei duas horas da manhã perguntando fulano me manda o papel que eu te pedi por favor por favor ele me pediu desculpa porque não viu parece que tá meio doente segundo ele, né? disse que tinha acabado de sair do hospital, né? que também não tá muito bem enfim, gente e aí eu sempre falo aqui, né? que se fosse assim com vocês gente se eu tivesse ligado uma câmera aconteceu muitas coisas ruins se eu tivesse ligado uma câmera e falado assim gente eu vou pra tal cidade tem algum de vocês que moram aí? porque eu sei que tem inclusive eu conheço gente grande aqui que tem canal que é dessa cidade que eu fui viu? viu, gente? e que se eu chegasse numa dessas pessoas e falasse fulano de tal é assim assim assado gente na hora essas pessoas iriam me ajudar até vocês seguidores que eu já postei vídeo nessa cidade, né? vocês até comentando assim nossa se você tivesse me falado que você vinha pra cá eu ia onde você tava pra eu te ver gente era só eu ter gravado um vídeo e falado gente algum de vocês mora nessa cidade e eu preciso num papel assim, assim assado algum de vocês faz pra mim esse papel? né? era só eu fazer isso gente mas não eu fui atrás dessa amizade minha, né? porque ainda fui tentar reaver essa amizade né? até pra eu não ficar assim nessa solidão que eu habito mais, né gente? só que eu até tentei reaver essa amizade mas vocês viram terminou onde terminou ou seja não vou bloquear e nem vou desfazer a amizade dessa vez não porque somos pessoas adultas né? e dessa vez não tem mais assim bloquear não não somos mais próximos não somos mais amigos e é isso né? me virou as costas quando eu mais precisei mais uma vez né? e aí gente a vida da gente é assim né? se acontece uma vez acontece outra vez mas chega um limite assim que acabou e vocês sabem que quando eu corto eu corto mesmo né gente? vocês sabem que o meu corte assim é no talo na raiz né? e aí gente uma uma colega minha de serviço a filha dela morava lá nessa cidade e aí tinha um desses papel né? que eu precisava tanto e que eu tava me humilhando por causa desse papel mais uma vez olha gente vou falar aqui uma coisa pra vocês se colocar as minhas coisas na mão de alguma pessoa de alguma pessoa se colocar minhas coisas na mão de alguma pessoa dá errado gente dá errado é só colocar minhas coisas na mão de uma outra pessoa que dá errado gente é impressionante né? e aí né eu mandei lá mensagem pra minha colega de serviço e falei assim fulano de tal pelo amor de Deus fala lá com a sua filha pra ela me mandar um papel assim assim assado rapidinho 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 em caráter de urgência e graças a Deus ela até visualizou naquele momento a mensagem que eu mandei aí ela falou assim mas não tem como ela não tá nem morando lá mais não sei o que não sei o que não sei o que aí ela falou assim não tem como não tem como não tem como né e aí eu falei assim meu Deus do céu aí acabei de falar pra ela o que eu falei aqui pra vocês nossa é só eu colocar minhas coisas na mão de qualquer outra pessoa que minhas coisas começam a dar errado gente do céu o que eu vou fazer o que eu vou fazer aí de repente ela já me mandou uma mensagem com o que eu tinha pedido pra ela em questão de minutos ela me mandou o papel que eu fiquei dias pedindo pra ele o papel esse tal meu amigo não quis me mandar o papel mas aí essa colega minha de serviço deu um jeito nesse papel pra mim em questão de minutos que está segundos que ela tinha falado que não tinha como mais mas que ela achou um papel desse imprimiu o papel já estava com o papel quando eu cheguei em casa depois apareceu mensagem desse tal meu amigo me mandando o papel que eu tanto tinha pedido pra ele aí agradeci ele falei assim não precisa mais viu já arrumei aqui com uma outra colega aqui também esse papel viu mais obrigado a fulano de tal só visualizou também e não respondeu mais e nem eu e nem me perguntou como é que foi lá claro né gente o que ele fez o que está bem claro assim que não quer mais a minha presença presença não quer mais a minha presença né a gente não tem mais proximidade não somos mais amigos perdi uma amizade né gente mas eu já tinha percebido isso eu já tinha percebido isso e gente a gente percebe quando eu vi que ele casou né e não convidou ninguém muito menos eu a gente que era tão próximo gente mas a gente percebe tantas coisas né eu tinha percebido isso nele né pensei assim puxa vida só que gente eu falo mais aqui uma coisa pra vocês não abandonem assim amizades de vocês por causa de macho por causa de homem homens não abandonem assim amizades de vocês por causa de mulher por causa de quem quer que seja amizade é amizade amigo e amiga é amigo para sempre esposo e esposas não viu gente aí cada um leva a vida como bem entender isso foi o que eu fiz né e aí vai dando uma broxada assim viu gente na amizade assim vai se afastando né enfim né e aí que fique claro isto aqui é o meu lado da história a minha versão toda história tem três lados a história da pessoa a história da outra pessoa e a verdadeira história esse é o meu lado da história né gente mas aí eu quis muito gravar esse videozinho aqui pra vocês né porque as vezes vocês pensam que eu sou assim que eu sou assado não sei o que que eu nunca me dou o braço a torcer mas eu me dou o braço a torcer sim né tanto é que eu ainda fui atrás atrás de reaver essa amizade em vão que eu não consegui né né gente ainda ficou numa situação assim totalmente assim vexatória pra mim como assim no dia dos pais eu não posso ir pra sua casa nos dias dos pais a sua casa vai estar cheia de gente e você não pode receber uma amiga na sua casa que era eu e aí depois eu precisava gente se as pessoas soubessem assim a situação jocosa que eu estou situação jocosa gente tentariam me ajudar de qualquer forma pra eu não chegar nesse ponto pra eu não estar assim desse jeito né será que entendeu a situação que eu estou não sei né gente se a pessoa soubesse assim essa amizade que eu tinha né que a situação estava assim nesse nível e está assim desse jeito né a gente que era tão amigo né deveria ter me ajudado de alguma forma né eu tenho esse direito né gente falar isso aqui pra vocês né porque é uma coisa íntima minha e dele né mas é isso gente é isso né é uma situação também assim humilhante eu ligar aqui uma câmera e falar assim pra vocês né que não deixou eu ir pra casa dele me evitou né e também que essa pessoa não tem obrigação nenhuma de me ajudar nenhuma mas eu ainda dei um passo pra trás dei o meu braço pra torcer né pensando que a gente ainda seria pudesse ter alguma proximidade né olha só não vamos levar a vida assim então a ferro e a fogo né vamos tentar dar uma reanimada assim na nossa amizade né né vamos tentar né mas que eu infelizmente ou felizmente cortei a amizade então com ele no momento certo né gente cortei a amizade com ele no momento certo quando eu vi que ele tava dando mais prioridade pro relacionamento dele do que pra mim mesma né gente não que gente nenhuma pessoa tem obrigação de nada com a outra né mas assim uma amizade tem que existir né gente ali assim né mas é isso gente com isso eu acho não eu tenho certeza que eu não quero mais ficar indo pra casa assim de ninguém e ficar assim do lado de ninguém não gente eu gosto da minha companhia e eu me basto e aí gente é eu me basto mesmo viu e aí queria muito agradecer mais uma vez essa colega minha de serviço que me ajudou assim né gente em questão de minutos quase segundos né com uma coisa que eu precisei de ficar ali me humilhando outra coisa né gente isso né não dava não dava não dava não dava que situação né gente que situação mas é isso mas eu tentei reaver essa amizade e infelizmente dei com os burros na água não consegui então é isso mas é isso vida que segue vamos em frente porque atrás vem gente né né gente é isso a gente colhe o que a gente planta se eu plantei alguma coisa assim eu tô colhendo viu gente é isso e eu também não tiro a minha responsabilidade dessa história não porque eu já fui uma pessoa bem folgadinha viu mas eu não sou assim mais né eu só precisava de uma ajuda mesmo né gente e aí gente não quer a minha companhia né não quer a minha presença né e aí como tem algumas de vocês que falam assim pra mim né que ninguém quer ficar assim do meu lado mas também né gente se for pra me fazer passar situações assim desse jeito é melhor não estar é melhor eu estar sozinha mesmo não é mesmo gente né é melhor né gente melhor né então é isso ai agora vou tomar banho pro meu serviço mas graças a Deus tudo que eu tinha pra fazer lá deu certo gente no final das contas deu certo né quando eu tava no carro voltando né que ontem eu perdi o ônibus né nossa senhora e eu tava assim pensando gente que que é isso que tá acontecendo comigo Senhor Jesus que que é isso que que é isso que que é isso né mas eu não me apavorei não eu não me apavorei né gente pense assim meu Deus né mas eu fiquei assim pensando puxa vida ainda bem que eu tive coragem de vir aqui fazer o que tinha pra ser feito e agora tô indo embora conseguir atingir o meu objetivo fiz o que eu tinha pra fazer aqui agora vou embora pra minha casa né que é só uma etapa do que eu ainda preciso né gente graças a Deus graças a Deus eu dei o meu jeito eu fui fiz voltei cheguei em casa deu tudo certo é isso tá bom gente é isso mas né vamos ver as cenas dos próximos capítulos né gente tá bom e ninguém é obrigado a concordar comigo não viu gente mas esse é o meu lado da história o meu lado tá bom então é isso obrigada pela companhia de vocês por vocês fazerem parte da minha vida por me assistirem sempre por estar aqui comigo por interagir comigo por fazer a minha vida ser um pouco melhor e eu tenho certeza que se eu ligasse aqui a câmera e falasse assim gente quem de vocês mora em tal cidade preciso de um papel assim assim assado com certeza algumas de vocês iriam me ajudar quem sabe até em segundos depois de assistir esse vídeo né coisa que gente que me conhece não fez mas tenho certeza absoluta porque tem gente aqui que gosta de mim de verdade vocês fazem muito mais por mim do que muita gente que não me ajuda na minha vida real na minha vida física entendeu então é isso aqui a minha gratidão e muito obrigada por todos vocês né é isso gente e acontece na vida da gente que tem pra acontecer também o que tiver que acontecer com você vai acontecer com você né a cruz se você tiver que carregar vai você vai carregar entendeu então é isso tá bom então é isso perdi uma amizade né gente perdi uma amizade né é isso né é isso tá bom é isso gente deixem um like no vídeo e se inscrevem no canal que humilhação né gente que eu passei né que humilhação né eu acho uma humilhação né pra que que eu preciso de passar por isso eu já moro sozinha gente pra que que eu preciso de passar por isso não preciso de passar por isso ué curtamos o vídeo gente se inscreve no canal compartilha o vídeo pra me ajudar assistem meus comerciais tá bom fiquem com Deus e até qualquer hora gente tchau 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 tchau